Com a campanha Maré Desnão ao Coronavírus, estou atuando na frente, que é sobre a desinfecção e higienização da maré. A importância desse trabalho é que, a partir da higienização com cloreto de besalcônico, nós conseguimos atingir as paredes e as áreas porosas, que têm um impacto direto na proliferação do vírus e também do contágio. A importância desse trabalho é essencial porque vai ter uma diminuição na proliferação do vírus e na contaminação. E também é muito importante a nossa parceria com a Corlurbe, que tem realizado as coletas diárias, a parceria com a Associação dos Moradores e também com moradores da Maré, que fazem parte do nosso grupo de operadores, gerando renda para eles com um total de 30 pessoas nesse trabalho. Meu nome é Felipe, sou morador do Complexo da Maré. Hoje eu sou um dos operadores na luta contra o coronavírus e está sendo excelente esse trabalho aqui nessa luta aí, nessa pandemia que vem assombrando a comunidade, vem assombrando o Brasil, o mundo todo. Quero deixar bem claro aqui a importância do trabalho realizado na comunidade da Maré e é bem importante por conta também da prevenção direta para com a comunidade, para com o morador, para com todos em conjunto, para que a gente possa estar não só trabalhando de uma forma mais correta e também está ajudando também na prevenção contra o vírus do Covid-19. Meu nome é Vilma Gomes, pode dar pedido Magá, sou presidente da associação aqui do Parque Rubem Vaz. Eu vim aqui agradecer a Rede da Maré, a Corlurbe, as parcerias com as associações aqui da Defensão das Rúdidas, que estão sendo fundamentais para diminuir os casos do coronavírus aqui na Maré. E essa parceria tem que continuar, entendeu? Porque é um trabalho excelente que a Rede está fazendo no Complexo da Maré com as 16 comunidades e a Corlurbe também. E os presidentes de todas as comunidades estão apoiando esse serviço da Rede. É um trabalho que está sendo alcançado aqui para a higienização das ruas, Beco e Viela, nesse momento de pandemia muito importante, né? E estamos juntos na guerra contra o coronavírus. Obrigado a todos aí, parabéns Rede da Maré e a todos os voluntariados que estão somando e desenvolvendo esse trabalho bonito para a nossa comunidade da Maré. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.